YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí o último vídeo de spoiler da Rebirth of Glory, uma vez que provavelmente amanhã já vai estar tudo revelado, né, eu já vou passar direto aí pra review completa da expansão, comparando o que cada classe perde e tudo mais, fazendo todo aquele apanhado de Must Crafts e tudo mais, tá? Eu vou deixar essas 11 últimas cartas que ainda não foram reveladas já pro review geral, né, porque não faz sentido eu fazer esse vídeo, um vídeo explicando aquelas cartas, pra depois repetir aquelas cartas de novo, tá? Então esse daqui é o último de spoilers, a gente tem 86 cartas reveladas agora, até o momento, a gente teve a lendária de Fora revelada, ela me agrada bastante, tá? A lendária de Porto também, e mais ou menos a gente tem uma orientação de pra onde vai cada classe, tá? Essa expansão em termos de lore, ela é repetitiva, tá? Porque a gente tem várias classes, várias cartas e personagens favoritos da comunidade voltando, né, é uma maneira dessa game garantir que ela vai acertar na expansão, né, traz coisas que todo mundo já demonstrou gostar, nesse ponto realmente não foi nada ousado, né, mas eu como eu já disse, eu esperava algo assim, uma vez que o arco de história que eles criaram ainda não terminou, tá? Eu imagino, né, que na próxima expansão a gente tenha alguma coisa novamente ligada ao lore, porque muito provavelmente a Gears of Rebellion deve acabar nessa temporada que vem agora, tá? Então, pra mim é natural. Agora, em termos de mecânica também não tem nada muito criativo, pelo menos não tinha até o momento, né, mas agora a gente tem cartas muito ligadas à identidade de cada classe, até porque estão voltando algumas mecânicas antigas, né, e tem outras novas que deveriam ter saído pra certas classes e saíram pra outras, agora eles estão, parece que restaurando esse tipo de coisa, já vou explicar isso melhor. Mas me parece uma expansão muito interessante, vai ser uma das melhores aí, tá? Porque cada classe tá ganhando coisas muito fortes, né, então você não consegue prever o que vai ser impactante no meta. A gente tem um Control Blood aí aparecendo com uma cara boa, a gente tem um Vengeance Blood aparecendo com uma cara boa, a gente tem um Forest aparecendo com uma cara boa também agora, tá? Um Midi Forest, o Control eu não sei, tá? O Vajano provavelmente vai jogar, você que tem o Vajano Anime-se provavelmente ele vai jogar, não do jeito que você achava que ele jogaria, mas vai jogar. O Roach eu ainda não sei se voltou ou não, tá? Eu vou explicar nas minhas devagações com mais calma aí. Mas a gente tem Elana voltando pra Raven, né, que é uma identidade de Raven, cura forte em Raven, né, foi pra outras classes esse lance de cura, Blood tá curando mais do que Raven, né, mas até Shadow tava curando mais do que Raven, né, ultimamente aí, mas a gente tem aí com Ceres, Lady Grey e tudo mais, né, mas agora a gente tem mais ou menos uma restauração aí dessas identidades aí, né, o Ramp voltando a ser, a não ser Cócitos, né, se não ser Cassino, mas voltando a ser os Rampard Dragões Grandes, né, com o Genesis Dragon tá voltando esse tipo de coisa, mas eu vou deixar esse tipo de reflexão aí muito mais pro review geral aí. Vamos lá, a primeira carta nova que a gente tem desde o último vídeo é essa daqui, Heart Stick, Heart Stick Demon. Então, basicamente, Espetador de Corações, né, não, Heart Seek, Seek é doente, né, Demônio do Coração doente, né, ou, enfim. Fanfare, se a Vengeance está ativa pra você, o que vai ser muito mais fácil agora que você tem a Tempted Vampire, basta você comprar ela se tá na Vengeance, se tiver ativado pra você, subtraia um do custo de dois Bloodcraft Cards, excluindo o Heart Stick Demon na sua mão. Só uma coisa, tá, a gente pode ter uns Build Arounds mais ou menos com poucos followers pra Unleash the Nightmare puxar a Tempted Vampire mais essa carta com mais chance, tá, pode-se fazer isso, não sei até que ponto vai valer a pena, provavelmente não vai valer muito a pena, mas, enfim, a gente pode fazer um deck Heavy Spells aí com poucos followers pra Unleash the Nightmare se tornar uma espécie de tutor aí da Tempted Vampire, né, porque você garante que você entra na Vengeance na hora que você quer. O problema é que são followers, não são Bloodcraft followers exatamente, né, então você vai ter que ficar sem followers no deck, que aí é meio zoado, né, pra você colocar só Laura, esse cara e a Tempted, acho que não vale a pena. Mas, enfim, independentemente de tutorial, não é feito, é forte, vai ser muito mais fácil de você encaixar combos com essa carta, né, se você reduzir a Laura pra 3, ela já encaixa com muito mais coisa, por exemplo, você pega Laura e Calamity Bringer, você pega a Laura, desce ela, né, por 3, Calamity Bringer por 6, no turno 9 você tá estormando com Calamity Bringer, né, então é... é... bem relevante aí. Outra coisa que você pode fazer é encaixar... assim, tem o cenário High Row, mais High Row, né, que o pessoal tá pensando assim, ah, você compra no turno 1, no turno 2 você desce ele, no turno 3 você desce um drop 4, vai ser mais raro de acontecer. Essa é a parte revoltante da Tempentes Umpire, é o que eu falei, se você quiser ajustar essa carta, é fazer com que ser feita de Vengeance só valha a partir do 3 e do 4, tá, aí eu acho que você corrige a carta de uma maneira... não ter esse cenário super frustrante de jogar contra. De resto, me parece uma carta bem interessante aí pra... tanto pra Vengeance, né, mesmo que você não use a Tempentes Umpire como principal condição de entrar na Vengeance, mesmo que você não seja control, você use outros ativadores de Vengeance, a gente tem mais um, inclusive nessa expansão, essa carta pode ser forte, tá, porque você pode, por exemplo, encaixar duas Dark General a 3, né, e fazer um turno 6 seu, causar 8 pontos de dano se você tá na Vengeance. Então, acelera muito a Vengeance aí, né, acelera Milnerd, por exemplo, e o legal é o seguinte, nesse Vengeance vale a pena levar Milnerd, porque tem uma boa chance de você se livrar rápido da sua mão e a Milnerd ter o valor total dela, tá, então é bem interessante. Tem um Vengeance surgindo e tem um Control Blood surgindo também, tá. Aqui a gente tem uma outra carta, essa carta aqui amplia ou não? Não, não amplia. Aqui a gente tem uma outra carta revelada já numa qualidade bem melhor, porque foi revelada oficialmente aí por um dublador, né, Magna Giant, 7 mana, 5, 5, acelerate 1, ponha um Random Magna Card, excluindo Magna Giant do seu deck na sua mão. Isso pode ser um tutor das cartas do Belfamate, tá, depois que você desceu o Belfamate, se você não quiser usar o corpo dele inteiro, você pode forçar o acelerate pra puxar uma das cartas do Belfamate, isso é bem versátil, isso é bem interessante, e se você precisar lidar com uma mesa, você tem uma 7 mana, 5, 5 Ward, o que é razoável, mas Fanfare, cause X de dano a todos os enemy followers, X é igual ao número de Jale de Máquina followers destruídos durante essa partida. Isso mais Techno Lord faz você ter um controlzão, um super control de máquina. Tem gente achando essa carta ruim, mas eu não vejo onde ela pode ser ruim, tá, porque ela é um board clear que põe um corpo que o horda, e se você não quiser fazer isso, se você tiver com a mesa controlada, você pode forçar o acelerate dela pra puxar um follower do Belfamate, ali que vai te dar um turno 8 explosivo. Não vejo como ela pode ser ruim, muito pelo contrário, ela pode ser uma das powerhouses aí de Máquina Portal, com uma excelente ferramenta de control, que é versátil o bastante ao ponto de tutorar alguma coisa que você quer. Se você está falando, por exemplo, de um cenário pós-Belfamate, ela tutora um dos followers do Belfamate, porque não tem outras máquinas no seu deck, tá? Então, tem potencial pra ser muito forte, e muita gente queimar a língua com essa carta aí. Além de ser um follow-up perfeito pro Belfamate, né? Se o seu oponente, sei lá, ele, por alguma razão, ele conseguiu tirar o Belfamate muito fácil, você pode colocar essa carta depois, logo depois do Belfamate, e limpar a mesa, e garantir que o follower que você puxou, evoluindo o Belfamate vai descer clear no próximo turno. Outra coisa que é interessante é que essa carta ainda pode ser reduzida a 1 de custo, pra 1 de custo, aliás, com o Gaven de Máquina. Eu vejo um Máquina Portal muito bom, tá? Não tô dizendo que vai ser tier 1, mas muito bom. Potencial de tier 2 aí, é um controlzão pesadão, bom, que pode reduzir o custo, mas tem muito clear, tem muito follower grande, e tem um late game que vai ser meio difícil de segurar. Então, legal. Tô vendo um Máquina Portal com bastante potencial aí. E aqui a gente tem uma carta que eu tava esperando muito, muito, muito mesmo, né? Tô cansado de ver Forest no ostracismo, e Forest ganhou seu Hector, né? Basicamente é o que Forest ganhou. Só que o ponto é, eles deram o Okami, né? Vamos ler o efeito da carta? 7 mana, 4, 5, Storm. Ok, 7 mana, 4, 5, Storm. É a mesma coisa que aqueles caras de gosto duvidoso pra roupa que tão em Haven, né? 7 mana, 4, 5, Storm. É a mesma coisa lá. Retorne 2 Iled Followers ou Amuletos pra sua mão. Follower ou Amuleto, tá? Então isso pode ser interessante pra algumas... alguma restauração de Amuleto, ou mesmo você pode aproveitar os Amuletos. Às vezes você tá num super control desse eu... Não, Ward of Unkilling não adianta, porque ele vai estourar no próximo turno. Pode ser um amuleto de gerar Wisps, pode ser um amuleto de paralisar o oponente, pode ser aquele que gera Ferry's e Awn também. Então pode ser uma porrada desses amuletos aí mais baratos. Mas pode ser 2 Wisps também, fazendo a DC no turno 7 mesmo e jogar esses Wisps pra mão, tá? Retorne 2 Iled Followers ou Amuletos pra sua mão. Summoning X Okamis. O que a gente está falando quando a gente está falando de Okamis? A gente está falando de uma carta básica Drop 4 chamada Okami, tá? Vamos lá. Essa carta aqui é muito boa, tá? Só pra adiantar, ela é muito forte e vai rodar com um monte de coisa, com o Vajano, vai jogar por causa dela também. Rotation... Quero Basic. Me dá Basic. Basic aí. Basic Follower 4 Arisa. Vem Okami. Basicamente o Okami é uma 4 mana 3, 4 que toda vez que um Iled Follower entrar em jogo, ela ganha mais 1 mais 0, tá? Na prática, ela vai entrar 3, 4, né? Entra tudo de uma vez, então não conta um buff. Mas se entrar algum Follower depois, por exemplo, se você pegar um... Esse cenário dos Wisps, por exemplo, o Wisp antes, desse Okami, o Okami não, o... É, o Okami também, né? A volta do Lobinho, né? O Okami of Eldwood. Ah, tradução não oficial. É, pode ser Wolf mesmo, talvez não chamem de Okami, mas enfim. Vamos supor que é o Okami of Eldwood. Ele entrando, você retorna 2 Follower pra sua mão, sumona... Ah, você sumona os Okamis pelo número de Follower que está na mesa, tá? É, isso torna um pouquinho menos... potente no vácuo, né? O Ektar, por exemplo, você completou as 9 Shadows e já era, né? Aqui realmente é um lance de guardar o Wisps, né? Porque vai ter o oponente sabendo que tem esse Okami e vai limpar a sua mesa turno após turno após turno. Mas talvez ele não consiga porque a gente tem antes dessa... Exatamente antes dessa curva a gente tem a Cintia que vai dificultar muito esse Clear aí. Aí você desce o Okami e retorna 2 Follower pra sua mão. Se você retornou esses 2 Wisps que eu falei pra você, né? Porque tem mais gerador de Wisps nessa expansão também, pode ser mais fácil fazer isso. Você sumona X Okamis que geralmente vai ser o máximo de 2 e X é o número de cartas retornadas. Toda vez que um Alida ou Okami entrar em jogo você dá Rush pra ele. Isso não vai fazer com que você jogue com Okami nesse deck, tá? Até porque é 7 e o Okami é 4 você não vai descer o Okami. São os Okamis mesmo que ele gera. E basicamente a mesma coisa aqui evoluída, tá? Então a gente tem aí um Storm que pode ter um efeito de Ektar com uma ativação não tão difícil, né? Você pode ter 2 Wisps ou você pode ter um residual do Borge mais o Wisp. E aí os Okamis eles buffam conforme as cartas que você os followers que você desce. Se você subir o Wisp pra mão você pode buffar os Okamis pra eles Rusharem em alguma coisa. Isso é interessante pra você causar dano na cara do oponente floodar o Borge deixar ele ocupado no próximo turno você desce o Vajano enterra o Vajano lá e aí depois do Vajano você retorne não é Random então acho que você escolhe você pelo menos trabalhando com essa hipótese de que não seja Random você pode ter o Vajano enterrado lá aí você desce o Wisp ou o Ferry ou alguma coisa assim você evolui o Vajano mesmo que você suba o Vajano você evolui o Vajano se você subir o Vajano é um pouco pior mas enfim vamos supor que não seja randômico esse de você subir você escolhe é o que parece ser eu desço o Okami é 2 ou até 2 é porque eu acho o seguinte você pode escolher mas se você tiver 2 você tem que subir os 2 então acho que o negócio vai ser assim eu posso escolher mas se tiver 2 followers na mesa eu tenho que subir os 2 pra descer ele eu acho que é assim que vai funcionar mas enfim a gente tem o Vajano lá evoluo o Vajano subo um follower pra mão do oponente ele vai tomar 2 de dano pelo efeito do Vajano desço sei lá o Wisp ou o Ferry ou alguma coisa assim duas Ferrys desço o Okami ou tem alguma coisa na mesa além do Vajano ali desço o Okami subo essas duas coisas pra mão isso já vai causar mais 2 pontos de dano são 6 a gente gera os Okamis com Rush então a gente já subiu vai tirar mais 2 coisas da frente a gente pode tirar potencialmente 3 Wards da frente Vajano conecta Face oponente tomou 14 o Okami provavelmente vai bater Face também e ele bate 18 tá então só esse lance de Okami essa curva Cynthia Okami Vajano Okami pode ser suficiente pra dar um potencial de Finisher pro Forest num mid range mesmo né não precisa ser um control sem muita preparação colocando tempo todos os turnos em pressão sem ser essa classe extremamente reativa que precisa que o oponente fique assistindo o turno mais reativo é o turno do Vajano e mesmo sem o Vajano essa carta funciona também tá mas eu acho que essa curva Cynthia Okami Vajano Okami tem tudo pra ser brutal aí e é claro se você não tiver Evil Points e você não precisar limpar tantos Wards ou precisar tirar um Ward grande por exemplo que seja Targetable você pode simplesmente colocar Cynthia por cima do Vajano Vajano sobe conecta Face vai ser 8 mais 2 10 pode ser o suficiente pra matar seu oponente a gente tem várias Power Plays aí essa curva Cynthia Okami Vajano Okami me agrada muito muito mesmo tá então tem esse setup aí de você subir as cartas pra mão eu imagino que funciona dessa forma se você tiver 2 você é obrigado a subir 2 mas acho que você deve escolher aquilo que você vai subir pra mão tá então isso é bem interessante e essas cartas pequenas que você vai deixar na sua mão tem tudo pra você guardar essas cartas aí ao invés de descê-las justamente pra potencializar esse efeito Forest voltou a ser a classe do Bounce se eu falasse um Finisher com Bounce pra Forest mas não era Celia que fazia isso é mas a classe do Bounce é Forest deveria ter vindo um Okami desse antes da Celia mas enfim Sai Games me agrada muito tá esse mid-range de Forest pode ser bem potente pode ser bem forte porque a gente tem um tempo Forest aí uma curva boa de tempo Forest e esse Okami aí entra justamente numa curva de mana meio vazia você descia uma outra Cynthia agora você pode pressionar mesmo e aí se você subir esses dois Fallers pra mão vamos supor Cynthia seu oponente matou a Cynthia e deixou as duas Ferries na mesa ou se essas duas Ferries são um Wisps melhor melhor ainda mas vamos supor só Ferries mesmo você desce o Okami sobe as duas Ferries pra mão cria dois dois outros Okamis três, quatro então a gente tem sete manas quatro, cinco seria cinco, seis com Storm mais quatro, cinco manas aí pra um rush três, quatro que pode ser bufado a gente teria cinco, cinco, seis chutando baixo aí teria dezesseis de valor por sete Play Points e ainda tem Storm na face e tem a sinergia com Vajano então bem forte a gente pode ter um Tempo Forest um Mid Range Forest e um Vajano Forest todos podem ser a mesma coisa ou podem ser decks diferentes carta muito forte pra Forest aí intimamente ligado com a identidade da classe jogar várias cartas guardar várias cartas Forest voltou resgatou essa identidade aí e o Vajano vai encontrar jogo não pode não ser o deck mais forte da classe às vezes você vai terminar a curva no próprio Wolf você vai decidir que é por aí que você vai seguir pode ter algum caso de pessoal tentar rodar um Roach não como um Unturned Kill por exemplo você usa as três cópias de Roach suas pra ficar subindo e só a última vai ser um Storm então por exemplo você pode guardar você pode guardar até o fim do jogo por exemplo vamos supor você desceu cinco Roaches e ficou descendo e subindo descendo e subindo eles ali e aí no final do jogo você chega com o Okami você desce os dois Roaches sobe eles com o Okami gera os outros Okami ali pra limpar e no próximo turno você vai ter os Okami os Okami não os Roaches ali ativados pra bater face pode rodar pode fazer rodar esses Roaches mas ainda não sei se é o bastante pra você ter consistência nesses Roaches tá me parecendo mais que você vai ter um deles com seis uma seis um Storm tá isso é possível agora um turno que o de Roach provavelmente não mas ter algum deles seis um Storm pode ser tá resta saber o quanto de espaço na curva você vai ter pra ficar balançando esse Roach até prepará-lo pra esse momento aí não me parece muito prático por enquanto talvez o Tempo Forest parece me caminhar um pouquinho mais à frente tá um Tempo Vajano talvez ou um Tempo Forest mas essa variante com Roach eu acho que ainda não tem balançado o bastante dois mana três dois pra Bloodcraft status levemente overstated né três de ataque Fanfare cause dois de dano ao seu líder se a venda se não está ativa pra você e cause dois de dano ao enemy líder se a venda se está ativa pra você então você pode fazer ixi mano aí eles estão começando a se complicar porque eles vão ter que restringir o efeito da Tempo das Vampire vamos supor um cenário High Roll você simplesmente comprou no um desce isso daqui no dois você não precisa reduzir o custo das cartas exatamente mas você desce isso aqui no dois dois mana três dois na face pra agro isso aqui é forte pra caramba tá certo que pode ser removida né mas é fortinha né pra Vengeance é fortinha pra Vengeance se você comprou a Tempo Test no um se você no final do jogo isso aqui pode ser reciclado num deck Vengeance como um ping é meio que uma claw é uma claw que não causa dano em você na verdade é até bem boa se você for pensar nisso ela não é removal não é tão versátil assim mas ela é boa no early game se você está na Vengeance se você não está também porque ela vai tentar te colocar na Vengeance eu acho que é uma carta sólida pra Vengeance na verdade não é tão boa pra Control o Control Blood talvez não queira ela mas Vengeance vai querer e tem esse cenário High Roll de você poder descer ela no turno 2 causando 2 de dano na cara do oponente sendo uma 3-2 o que é um pouquinho demais né mas em condições normais ela vai te acelerar o processo de entrar na Vengeance vai ser vai aumentar a consistência de Vengeance pra você e depois da Vengeance ela acaba sendo uma claw aí com o corpo que é interessante né a gente tem a Nightmare voltando aí também 2 mana 1-1 ganha mais 2 mais 0 se a Vengeance está ativa pra você novamente cenário High Roll se você comprou a Tempters no turno 1 no turno 2 você tem uma 3-1 que quando morre gera uma outra 3-1 mas na prática ela é apenas uma Orator tá a Orator era uma boa carta relativamente para agro né então pode ser que role como agro aí também tá é isso aí na Vengeance ela é uma 2 mana 3-1 que sumou no monta 3-1 que é potente pra caramba e em condições normais ela é uma 1-1 que sumou no monta 1-1 que também é bom pra um agro Vengeance aí tá e aqui a gente tem uma carta bem interessante Azazel Corrupted Darkness 4 mana 3-3 tem tudo pra ser mais ou menos um tech tá ele vai ser interessante no Vengeance e pode ser interessante no control tecando contra 1 turno kill ou contra ramp então é bem é bem técnica essa carta aqui eu diria 4 mana 3-3 cause 2 de dano a um enemy follower se a Vengeance está ativa pra você aliás não ela causa dano então assim é um 2 pra 1 pra Bludge né só que o lance é a evolução é um pouquinho uma maldição dependendo do deck que você for pegar se você tá contra agro você não vai evoluir isso aqui tá por isso que ela causa 2 de dano no Fanfare 4 mana 3-3 Fanfare causa 2 de dano no enemy follower se a Vengeance está ativa pra você causa 6 de dano no lugar 4 mana 3-3 6 de dano é boa até no mid game né então ele tem potencial de ser reciclado num Vengeance né o mid de um Vengeance ele vai bem né no próprio control também tá control e Vengeance nos dois Evolve mude o máximo de defesa do seu líder pra 10 ou seja você vai estar perpetuamente na Vengeance só que você não pode se curar pra cima de 10 dê ao seu líder o seguinte efeito não pode tomar mais de 3 de dano por vez esse efeito não é stackable e dura pelo resto da partida ou seja você tem 10 de vida só que você precisa tomar 4 hits pra morrer tá pelo menos 4 hits então tem isso né muito forte contra ramp contra one turn kills né contra você vai jogar de control blood e você não vai morrer pra mistéria tá assim você não vai morrer pra any sorcery eu quero dizer né contra agro é a única possibilidade que eu vejo dessa carta ser ruim né mas mesmo contra agro ela é um 2 pra 1 só que vai facilitar muito o trabalho do agro é um ativador de Vengeance pra Vengeance deixando você numa zona mais segura porque você vai ter que tomar mais hits pra morrer né como eu disse só não é seguro contra agro mas contra decks mais com boards mais verticais ela pode ser forte né porque ela vai te colocar na Vengeance com uma margem de segurança né não é você tomar um estormão na cara que você vai morrer e é mais um ativador de Vengeance pro deck Vengeance de qualquer forma né e é um tech contra one turn kills aí uma carta que pode ser não é não vai ser absolutamente uso todos os efeitos em todo momento do jogo não vai ser isso mas em Vengeance e control tem tudo pra ser útil conforme o matchup você vai ter um uso diferente pra essa carta isso me agrada bastante nela ela é polivalente né e pode aí ter é ter muita misplay em cima dela né se você DCL evoluir contra agro eu considero uma misplay dois mana um um a gente tem olha essa carta eu acho muito interessante tem muita gente que não vai dormir nessa carta aqui eu acho ela muito boa dois mana um um fanfare coloque um puppet na sua mão dois mana um um mais uma um rush já tá bem no valor dela toda vez que um allied puppet entrar em jogo um allied puppet entrar em jogo você restaura um de defesa ao seu líder isso já é bom porque essa carta tem potencial lá pro mid game e late game eu tô jogando no Lichena vou ter aquele turno de vários puppets eu vou me curando enquanto isso que é uma coisa que o Lichena tinha dificuldade também pra se curar ele tinha que geralmente descer a destruction em white pra ir se curando né ou descer aquele amuleto que ele tinha que descer abaixo de 10 de vida pra se curar nesse caso não você pode descer essa carta ela já gera um puppet com mais outros puppets você pode num turno facilmente descer ela por dois playpoints você cura quatro né então Lichena tem tudo pra ficar bem forte aí evolve você põe mais um puppet na sua mão e continua com o mesmo efeito ou seja você pode descer ela no turno quatro ou num turno cinco depois da Lichena você evolui ela gerou dois puppets na mão aí só só o valor dela dois playpoints você já vai curar dois e vai trombar três coisas na mesa já acelerando muito o valor da Lichena ali né se você tiver mais puppets você cura mais ainda e você tem mais três playpoints abertos pra esse turno cinco então assim muito forte essa carta pra Lichena tá ela tem potencial pra ser jogada na curva e tem potencial pra ser uma powerhouse de cura pra segurar até você descer os amuletos da Lichena por falar em powerhouse de Lichena a gente tem Zwei né que eu falava Zwei mas é Zwei a origem do nome é alemã ou até o Vinícius me disse isso uma vez a gente tava numa das nossas discussões nessas conversas longas aí né e ele me falou que o Zwei é da origem alemã Zwei é dois em alemão então é Zwei a pronúncia correta tá cinco manas quatro quatro um pouquinho understated gera dois puppets pra sua mão então na verdade na prática acaba sendo cinco manas seis seis na verdade é quatro quatro e duas um um com Rush tá isso é extremamente sinérgico com Lichena evolve e sumou numa victória a victória é uma três um que ela causa dano igual ela tem Rush ela causa dano igual ao ataque dela antes de bater então na prática aí você tem umas cinco manas quatro quatro com mais dois puppets com mais uma três um Rush que causa dano igual ao ataque dela antes do ataque dela ou seja não vai sobrar mesa pro oponente isso aqui é uma powerhouse violenta de Lichena você pode descer Lichena no quatro isso aqui no cinco e meu amigo não tem nada na mesa não tem absolutamente nada nela se você ainda quiser você pode usar acelerate dois e gerar dois puppets o que também é bom você não tem mais o evolve dela você não quer descer o corpo dela na mesa você pode encaixar outras powerplays encaixar o aceleration dela gerar dois puppets e ir aproximando esse plano Lichena de jogo ou a própria Maixa por exemplo então muito versátil muito forte muito cinética com controle Lichena a gente tem um Lichena forte pra próxima temporada e me preocuparia um pouco isso se a gente não tivesse um tech pra muletes mas a gente ganhou mais um então dá pra ficar um pouco mais tranquilo quanto a isso inclusive se o controle Lichena for topo do meta vai ser perfeito porque é um topo do meta tecável a gente voltaria aquela pequena lua de mel que a gente teve ali depois do lançamento da mini expansão da Altersphere que todo mundo achou que o controle Lichena era o mais forte do meta e o controle Lichena era o mais popular e a gente tinha um meta extremamente diverso e saudável vamos lá a gente tem Mino Genius of Death que não é exatamente o nome então não vamos se apegar a ele Shadowcraft follower 1 mana 1 1 ganha 1 shadow no Last Worlds pode ser interessante é um power creep do Skull Skull alguma coisa que era 1 mana 1 2 e ganhava uma shadow também quando morria na verdade na prática gera 2 shadows fanfare enhance 7 pode ser uma 5-5 ganha 3 shadows e Last Worlds ganha mais uma shadow então na prática por exemplo no turno 1 ela gera 2 shadows é um drop 1 também é bom é interessante eu acho que vai jogar tem tudo pra jogar porque é gerador de shadows e ela também é versátil porque no turno 7 ela é uma 6-6 que gera 3 shadows quando morre gera mais uma shadow e naturalmente gera outra shadow por morrer então na prática ela gera 5 shadows no custo 7 deve jogar sim porque são maneiras de cheitar shadow para o PTP shadow e alguma coisa para ele descer no 1 também match in arm prayer 2 mana 2 2 máquina fanfare põe uma repair mood na sua mão basicamente exatamente o que o robô goblin faz só que em vez do Last Worlds no fanfare e toda vez que você jogar um outro máquina follower você ganha bane então é para aquele máquina elana tem tudo para ser forte porque ela não precisa de evolve ela te gera uma carta de cura na mão que é excelente para o elana aumenta a consistência do elana e se você descer o máquina follower ela ainda é um hard removal potencialmente eu vou parar esse deixa eu ver se tem mais muitas cartas aqui eu vou parar esse review por aqui para dividir melhor e no próximo vídeo eu já termino com a lendária de rave que eu achei muito interessante também essa sim tem uma nova mecânica então é isso gente muito obrigado por terem assistido um abraço bom jogo e até a próxima e até a próxima Obrigado.